A importância acho que é da maior que pode existir, porque há anos que Lagoa vem esperando esse momento e agora chegou a hora, acho que nada melhor que poder decidir em casa, diante do nosso torcedor e a gente tem essa oportunidade de erguer a taça aqui em Lagoa Vermelha, acho que essa é a grande importância e para resgatar tudo aquilo que já teve no passado, acho que a gente até estava comentando essa semana, Lagoa Vermelha por tudo o que fez, mas não conseguiu ainda erguer uma taça em Lagoa Vermelha então aí vem a importância também, da gente entrar para a história e conseguir levantar essa caneca A vitória lá em Horizontina dá uma vantagem maior para o Lagoa, que tamanho tem essa vantagem? Ela é grande, sabendo da dificuldade que vai ser de enfrentar eles aqui também, é uma equipe muito experiente não é à toa que Lagoa e Horizontina chegaram à final, então sabemos da dificuldade que vai ser de enfrentar eles aqui em Lagoa Vermelha também, mas pelo fato de a gente ter conseguido ganhar lá nos favoreceu um monte, porque como a gente falou, um simples empate no tempo normal ou daqui a pouco, que dê um pior, que a gente perca no tempo normal, a gente vai para a prorrogação novamente com a vantagem do empate então foi muito importante essa vitória lá em Horizontina Ivan, como é que está o grupo, como é que está o ambiente, como é que está o clima, como foi a semana? Muito boa, acho que todo mundo está focado, determinado, sabendo realmente do que eles querem o Adão vem treinando em dois turnos praticamente todos os dias agora nessa semana sábado a gente vai novamente lá para o Lagoa Parque Hotel Eu ia te perguntar justamente, a próxima pergunta era justamente a respeito dessa questão da programação assim como o jogo do acesso, a direção demonstrou a importância e o tamanho do jogo isso se repete nessa grande final, Ivan, como vai ser essa programação? Treina pela manhã, no sábado de manhã novamente sábado à tarde, logo depois do meio-dia, até aproveitar o gancho, né Luciano? Agradecer ao Maurício Casarim, que novamente você deu aquele lindo espaço que tem lá os jogadores vão descansar sábado à tarde e ali por volta de sete horas, como foi na outra vez os atletas vão chegar no Adolfo Estela, vão direto para o vestiário ser fardo e já vão para a quarta A expectativa é que o ginásio novamente esteja cheio já nesse momento, Ivan Eu acho que vai encher mais cedo, pelos comentários que você vê na cidade, acho que todos já até não há na procura do ingresso, né? Eles procuraram adquirir o ingresso o mais rápido possível Na segunda de tarde, no início da terça-feira, já não tinha mais ingresso Então aí mostrou o interesse e ninguém quer ficar de fora, né Luciano? Então eu acho que a cidade inteira está mobilizada e vamos ter uma grande final lá com o governo Você comenta que se o Adolfo tivesse o dobro de capacidade de público certamente ia esgotar o ingresso também? Não tenho dúvida nenhuma, acho que se a gente conseguisse um ginásio para 4 mil pessoas Eu tenho certeza que lotaria também Mas assim, eu fico triste e ao mesmo tempo fico feliz porque a gente vai conseguir vender muito rápido E triste porque tem muita gente que gostaria de estar aqui no ginásio e não vão conseguir Então, mas isso aí faz parte Eu acho que a gente jogou o ano inteiro já com um belo público E é normal agora esse público aumentar ainda mais e lotar completamente